As manifestações do dia 11 de novembro ocorreram em diversas cidades no Brasil e ao redor do mundo. Seja na luta contra a ganância dos investidores de mercado, seja contra o enorme poder das corporações ou a falsa escassez de recursos, muitas das manifestações que ocorreram na última sexta-feira têm um caráter anticapitalista. Você acha que o capitalismo pode um dia acabar? Ah, com o domínio mundial que ele tomou hoje é difícil. Tem que surgir uma ideia revolucionária muito forte para ele chegar ao seu fim. Infelizmente o capitalismo vai continuar por muito tempo ainda. Eu acho que não é bom, mas é inevitável. Acho que o caminho que segue agora é para isso. Retomar o socialismo, outras formas de governo, eu acho bem complicado. Se acabasse era ótimo, né? Pelo menos melhorava um pouquinho para o povo brasileiro, né? Ah, tanta coisa que se acabasse seria bom, né? Tem que haver o pobre e o rico. Senão não existe mundo, cara. Sabe? Essa é a situação. Seguindo a teoria do Marx, teoricamente ele deve acabar um dia. Mas, segundo outros autores que estudaram as regras do capitalismo e dos outros sistemas econômicos, eles argumentam que o capitalismo é maleável às crises. O capitalismo vai tender a assumir determinados formatos que não são exclusivamente da prática capitalista ou do sistema, mas ele vai continuar perdurando como sistema econômico, político, hegemonicamente durante muito tempo ainda, creio eu, né? Apesar desse clima de descrença na queda do capitalismo, alguns grupos acreditam ser possível implantar outro sistema econômico. E para quem acha que o socialismo é ultrapassado, alguns partidos e movimentos políticos argumentam que esse sistema econômico ainda é viável nos dias de hoje. A crise econômica mundial hoje, ela mostra que o Marx estava certo quando ele falava que o capitalismo tinha crises cíclicas. Hoje em dia a gente vê uma crise se agravando e isso gerando revoltas populares pela Europa, pelo mundo árabe. E nesse caso a resposta é sim. O capitalismo ele tem um fim, próximo ou não, mas ele vai ser superado pelo socialismo. E aí aquela velha história, o socialismo acabou, o socialismo morreu, o povo derrubou o socialismo, isso na verdade para a gente é uma grande falácia. O que aconteceu ali e o Trotsky já era uma pessoa que de uma certa forma previa isso desde a década de 20, quando ele fala que o que acontecia na União Soviética naquele momento, o processo de burocratização na União Soviética naquele momento, levaria num momento futuro a restauração do capitalismo da União Soviética. E foi exatamente isso que aconteceu dentro de uma perspectiva trotskista. Já o movimento Zeitgeist defende a economia baseada em recursos. Nesse sistema, todos os bens e serviços estariam disponíveis sem uso de dinheiro, trocas ou qualquer outro sistema de dívidas ou servidão. Através do uso da tecnologia, seria possível criar abundância para que todos os recursos estejam disponíveis para todos os habitantes do planeta. Zeitgeist é uma palavra que quer dizer espírito do tempo, espírito da era. Tudo que determina como é que a sociedade em determinado momento está se comportando é o Zeitgeist daquele momento. Nossa eventual maior dificuldade pode ser mudar justamente nossos valores, nossa cultura, dado a forma de vida que a gente tem tido nas últimas décadas, nas últimas centenas de anos, a gente vem trazendo uma forma de enxergar o planeta de uma forma muito ainda arcaica. Essa parte de gerência de recursos parece relativamente óbvia. Claro que tem os pormenores de funcionamento e tudo mais, mas é relativamente simples. A questão é justamente mostrar para as pessoas como o mundo poderia ser muito diferente se simplesmente a gente tivesse uma visão um pouquinho diferente, um comportamento diferente com relação ao tratamento que a gente pode dar ao nosso planeta, a toda a natureza, que é literalmente tudo, às outras pessoas. Enfim, e nesse ponto que acaba vindo o movimento Zeitgeist. E, de novo, uma vez que a gente muda o Zeitgeist, parece relativamente simples a gente sair do sistema econômico atual e acaba de superar qualquer tipo de ismo, capitalismo, comunismo, coisa do tipo, e o que está em voga hoje em dia é o capitalismo e a economia livre. Seja nas formas mais clássicas ou nas contemporâneas de se ver o capitalismo, o que une essas pessoas é a possibilidade de se criar um sistema econômico mais justo. O próprio Trotsky coloca uma frase que eu acho que é fundamental, que todas as revoluções são impossíveis até elas se tornarem inevitáveis.